Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar início a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam muito bem-vindos, você que não me conhece ainda, eu me chamo Marielle, mas pode me chamar de Mari. Estamos aqui, pessoal, para responder as perguntas que eu fiz lá na comunidade, tá bom? Se você ainda não fez, não vai dar mais tempo, tá? Deixei acho que um ou dois dias, um dia. Olha, deixei as perguntas lá, já tem cento e poucas perguntas aqui, tá? Olha só, tem 130 perguntas e eu vou estar respondendo agora as que eu não consegui responder, porque às vezes é porque é repetida, tá? Meio repetida. Eu vou lendo aqui e vou respondendo para vocês. Então, desde já, vocês sabem os meus inscritos, que eu amo muito vocês, tá bom, pessoal? E vou estar respondendo desde já para não tomar muito tempo, tá bom? Tem várias perguntas aqui mesmo. Eu achei melhor estar fazendo as perguntas, né, para vocês fazerem as perguntas, para eu estar respondendo em um vídeo só, porque vários comentários lá estão, né, me atacando, estão indo lá no meu Instagram, atacando também, pessoal, e eu vou estar, até no meu WhatsApp, às vezes vão, tá? Mas eu vou estar respondendo tudo bem certinho aqui para vocês, tá bom? E vamos lá. Eu vou tentar começar lá de baixo, porque olha só, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o tanto que tem. Olha aqui, ó. Não sei se vai dar para ver porque está muito claro a tela, né? Mas olha isso daqui. Ó. Olha só. Tudo isso daqui, pessoal, são perguntas, tá? Ó, cheguei no final, tá bom? E agora eu vou estar respondendo, então, para vocês. Não esquece de deixar o teu like para me ajudar, tá? E compartilha esse vídeo com mais alguém. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui para vocês. Corre lá, segue lá também. Vou deixar o link na descrição do meu Instagram, do meu Facebook e o meu WhatsApp aqui também, tá? É, lá de baixo para cima. Vamos seguir as perguntas, né? Ó, é, Vanusa Caldas. Você fica mentindo estar separada? Tudo mentira. Gente, isso não é mentira, tá? É, não é uma pergunta, né? Ela só falou, mas acho que não é uma pergunta, não. Mas é assim, é, agora, claro, eu não estou separada. Vocês sabem, quem assiste todos os vídeos, sabe que a gente separou, a gente voltou, a gente separou, a gente voltou de volta. E graças a Deus a gente se entendeu, tá, pessoal? Tudo houve um perdão. E graças a Deus a gente se perdoou. E não é mentira, tá? Aqui no meu canal eu não minto, não tenho por que mentir, tá bom? Só mostra a minha realidade, a minha rotina, né? Com meus filhos, com a minha casa, com o meu lar. E eu não tenho, pessoal, por que mentir. Se fosse pra eu mentir, eu nem ia estar aqui colocando a minha cara aqui, né? Pra estar mentindo nos vídeos. Então, não é mentira, isso realmente aconteceu, tá bom? É, vamos mais pra frente ali, que tem bastante, né? Se eu ficar me explicando muito em uma, vai demorar demais. É aqui, ó. Marina Rodrigues. Bom, se fosse só por causa da Esther, não ia nem estar perguntando e falando do meu relacionamento, né? Mas tudo bem. Até quando vai perdoar? Jesus, na palavra, ele nos ensina pra nós perdoar 70 vezes 7. Aí você faz as contas aí do 70 vezes 7. Eu tenho o meu coração limpo, tá? Eu perdoo as pessoas. Muitos veem isso como um mal, mas eu não tenho isso como um mal, não, tá? E o que que eu quero provar pros meus seguidores? Eu não quero provar nada, eu só mostro a minha realidade, né? Simples assim. E Ana Paula Leal. Ó, por que você mora... Por que você não mora com seus filhos mais velhos? E por que nunca fala deles? É verdade que seu marido disse num comentário que nunca saiu de casa? E que você fez aquilo por visualizações? Então, por que que eu não moro com os meus filhos mais velhos? Pra quem não sabe, pessoal, tem várias perguntas já nisso daqui também, já vou responder direto nessa, tá? Pra quem não sabe, eu tenho dois filhos sim, que são mais velhos, que moram desde bem pequenininho com a minha mãe. Alguns vídeos atrás, e quem me acompanha já há algum tempo, já sabe disso, que eu tenho cinco filhos, tá? Que os três menores aqui moram comigo, e os outros dois que são maiores, já são maiores de idade, tá? Eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês verem. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe disso, que eu já tenho eles, nunca escondi de ninguém, não tenho por que esconder, né? Eles não aparecem no vídeo e eu não falo deles, porque, gente, os vídeos são aqui em casa, né? Não tem como eu ficar falando tanto deles, sendo que eles não estão aqui em casa pra eu estar mostrando, entendeu? E quem me segue também lá no Instagram há mais tempo também sabe, às vezes eu postava fotos lá. De vez em quando a gente vai lá na minha mãe, eles moram junto com eles lá, já são de maiores, já estão bem maiores do que eu. Eu amo eles, eles sabem disso, tá? E a gente se dá super bem, só por conta da distância, né? Eu moro aqui em Mandirituba, minha mãe mora ali em Campo Alegre, numa cidade, só que é bem retirado, sabe? Então fica um pouco longinho, mas a gente sempre tá se vendo, nós conversamos tudo e tudo numa boa, entendeu? Entendeu? E o que que era mais aqui? É verdade que seu marido disse num comentário que nunca saiu de casa? Olha, pessoal, tem comentário que eu nem vejo, sabe? Tem vários comentários, alguns eu leio, alguns outros não, mas isso não é mentira. Você fez aquilo tudo por visualização? Não foi, pessoal, que se fosse por visualização, se eu quisesse ter mentido por visualização, eu teria feito já no começo do meu canal, né? Porque o meu canal já faz dois anos e pouco que eu tenho ele, tá? Então nunca fiz isso por visualização. O que eu faço por visualização, é por visualização, é cada dia tentar melhorar o meu conteúdo, tá? Cada dia mais está aprimorando na edição de vídeo, na gravação, com uma imagem melhor. Isso sim, eu faço pra ter mais visualização, porque quanto melhor a imagem, melhor a edição, geralmente você vai ter um pouco mais de visualizações, né? Então nunca fiz isso por visualização, não tenho por que mentir, tá? É, Joana Mara perguntou, você vai desativar os comentários dos seus vídeos? É, já desativei. É, eu vou deixar desativado por alguns dias ou por alguns meses, não sei, pessoal. Eu preciso pra, né, resfriar minha mente, tá? A minha cabeça, porque é muita coisa, sabe? Muito comentário maldoso mesmo. Teve comentário aqui me chamando de chifruda, teve comentário me xingando, pessoal. Eu não sou obrigada a ficar lendo tudo isso, tá? Às vezes eu tô lendo lá o que as meninas querem conversar comigo e ao mesmo tempo já vem esses comentários me atacando, né? Aí já é demais, né, pessoal? É, dia a dia de Zilda Gomes perguntou. Você acha certo expor problemas pessoais? E você acha que seu canal cresceu pelo fato de você expor sua separação? Bom, nisso o que eu vou te dizer? Cada um mostra, cada um faz no canal o que quer, sabe? Quando eu abri o meu canal, pessoal, eu queria fazer de louvores, porque eu louvo na igreja, sabe? Então eu queria fazer assim, eu louvando, gravando lá, né, os meus louvores pra colocar no canal. Eu até fiz isso uma vez, coloquei louvor, mas porém dá direitos autorais. Então não deu certo, tá? Então eu optei pela minha rotina. Eu queria fazer um canal, já também no começo, de receitas, sabe? Só fazendo receitinhas ali básicas, bolos e pães, porque eu sei que isso eu consigo fazer bem, né? Mas aí teria que comprar direto os ingredientes. Eu queria gravar todos os dias, então teria que ser uma receita por dia, né? Aí ia ser demais. Aí eu decidi mostrar a minha realidade, a minha vida. E o canal tá crescendo, pessoal, porque é por permissão de Deus, né? Por permissão de Deus mesmo. Pra tudo chega um tempo na nossa vida que vai dar certo. Eu lutei quase três anos, se eu não me engano, tá, pessoal? Se eu não me engano, foram dois anos e pouco aí. Postando vídeos e postando vídeos, sabe? Teve um tempo aí que eu desanimei. Teve um momento que eu excluí cento e poucos vídeos do meu canal. Ia parar mesmo, sabe? Eu não queria canal mais. Excluí todos os vídeos, tentei excluir minha conta do canal, que é esse mesmo que eu tô falando agora aqui. E não consegui. Então eu retomei, depois de quinze dias, né? Eu retornei. E orei a Deus, sabe? Eu falei, Deus, se for pra dar certo, que venha embalar, né? Mas se não for pra dar certo, que venha cada vez mais diminuir as visualizações. E o meu canal não venha a crescer, né? Tudo eu coloco nas mãos de Deus primeiro. Tudo eu coloco nas mãos dele primeiramente. Se ele permitir, amém. Se ele não permitir, amém também. Que Deus sabe o que faz, né? Adriana Aparecida. Você acha que Deus já tem marido ou mulher para cada um? Ou que cada um arruma porque quer? Olha, pessoal, o que que eu vou dizer isso? Cada um arruma o que quer, né? Eu imagino assim, tá? Cada um arruma o que quer. Mas, acima de tudo, Deus tem aqueles escolhidos pra fazer a obra. Entendeu? Eu penso assim, tá? Tem gente que pensa de outra maneira, né? Que cada um pensa de uma forma, sabe? Eu penso assim. Cada um escolhe o que quer. Quem quer, né? No caso, e mais ao mesmo tempo, eu acredito no plano de Deus, entendeu? Na vida do casal pra fazer a obra, né? Como tem muitos casais que são separados, né? Pessoal, pra fazer a obra, pra aconselhar, pra saírem fazer a obra, pra serem pastores, né? Eu acredito assim. Meu Lar perguntou. Então, pessoal, ele aparece pouco nos vídeos porque ele trabalha de segunda a segunda e, às vezes, ainda no sábado, tá? Aí, o domingo que ele fica em casa, ou a gente sai aproveitar, ou quando a gente não sai e fica em casa, depois do almoço ele deita e descansa, né? Tipo, ele deita, dorme ele com a Esther e sempre descansa, sabe? Porque ele tá trabalhando diretão agora. E ele não aparece muito nos vídeos, né? Por causa disso. E ele também tem um pouco de vergonha, tá? Pessoal, ele não liga de eu gravar. Ele me apoia, super me apoia. E só que ele tem um pouco de vergonha de aparecer. Por isso que, às vezes, eu não forço, tá? Quando ele quer aparecer, ele aparece. Quando ele não quer, eu também respeito. E como se conheceram? Faz, gente, faz anos isso, porque faz 12 anos que a gente tá junto. A gente se conheceu, se eu não me engano, foi assim, na rua mesmo, sabe? A gente se viu ali na rua. Aí, uma menina veio conversar comigo sobre ele, com ele sobre mim. E a gente começou a se conversar e a se conhecer, tá? Se eu não, foi assim. É, Pedrinho Souza tá perguntando. Oi, por que você não fala dos seus filhos mais velhos que não moram com você? Então, eu não tenho por que esconder, né, pessoal? Como eu já falei. E eu não vivo falando deles, porque, como eu falei, eles não moram aqui, tá? Mas tem alguns vídeos aí atrás que eles já participaram, tá bom? Eles também têm vergonha, tá? Por isso que eu também respeito. Quando eu vou lá na casa da minha mãe, que eles estão lá, o meu pai e a minha mãe também têm vergonha, tá, pessoal? Por isso que eu respeito eles, tá? Eu gravo bem pouco, assim, né? Meio rápido, assim, pouco. Mas a gente se dá super bem, tá? É, aqui. Bruna Santana. Por que não está mais vendendo brigadeiro? Pessoal, eu faço assim, olha, é... Toda vez que eu saía vender brigadeiro, eu tinha que levar a Esther comigo, tá? Porque ou eu pagava alguém pra ficar com ela, que ela ainda não tá estudando, não deu certo a vaga. E eu já tô correndo atrás disso de volta, tá bom? E é assim, né? Eu tinha que sair com ela, aí eu parei de sair vendendo na rua. Eu tô fazendo assim. Quando tem encomenda por cento, sabe? Tipo, de aniversário, alguma coisa maior. Aí eu pego e faço. A Delma Receitas e Variedade está perguntando. O que você mais gosta de fazer? Quantos anos você tem? Bom, eu mais gosto de fazer, pessoal. O que eu gosto mesmo é de estar na igreja louvando a Deus, tá? Não tenho outra coisa que eu gosto mais de fazer. É isso. Eu amo mesmo louvar na igreja. E quantos anos você tem? Eu tenho 38 anos. Agora, em novembro, eu vou fazer 39. Agora, mais aqui pra cima. Diário da Família Fogaça. Seu marido voltou? Voltou. Já falei em alguns vídeos aí atrás. Já no meio do vídeo ali, eu já falei que ele tinha voltado. Ioren ou Loren, uma coisa assim. Se eu não me engano, é Ioren. É verdade que você tem cinco filhos, mas só três moram com você? Sim. Já expliquei, acho que um pouquinho pra frente na pergunta. Rita Graziele Cortez. Você voltou com o pai dos seus filhos? Sim. Já falei em alguns vídeos atrás também. É... Beni Gonçalves. Por que seu marido vai embora e você chora angustiada? Aí ele volta e você aceita numa boa. O meu, quando foi, já peguei sua roupa. Nora, não fica mais mimim. Na minha porta, tem que ser esperta. Senão, você tá envelhecendo a rotina. Bom, envelhecer, eu tendo rotina ou não, eu vou envelhecer um dia, né, pessoal? Porque a idade vai indo, né? Deus deixou isso e vai ser assim mesmo. Bom, ele foi embora e voltou. E por que eu deixo? Porque eu perdoei. A gente, né, um perdoou o outro. E hoje, graças a Deus, a gente vive bem, tá? É... Paulo Feitosa. Paz o Senhor, paz o Senhor. É... Marta Cristina. Que admiro muito. Você é uma guerreira, não é pergunta. Meu amor, beijo pra você, tá? Marta Cristina. Aqui tem outra pergunta. Janaína Silva tá perguntando. Boa noite, Mari. Você tem outros dois filhos que moram com sua mãe? Sim. Ana Paula Duarte pergunta. Oi, Mari. Bom domingo. O que você acha no YouTube? Como que é? O que você ganha no YouTube? É mais que um salário? Não precisa falar quanto. Só dizer se é mais ou menos. E se todo mês é o mesmo valor. Pessoal, não é o mesmo valor porque não é, vamos dizer assim... Não é registrado em carteira, vamos dizer, né? Que quando você tem um trabalho que é registrado em carteira, você recebe todo mês o mesmo valor, né? E aqui no YouTube, não. Depende muito do seu canal estar engajando e não estar engajando. Depende muito das visualizações. Se elas são altas ou se elas são baixas. Então, nunca vão ser o mesmo valor, tá? E eu recebi um pagamento só até agora, que foi o meu primeiro. Ainda não recebi o segundo, tá bom? Então, nunca vai ser o mesmo valor. O primeiro pagamento, ela está perguntando se foi maior que um salário mínimo. Ele foi maior sim, sabe? Graças a Deus foi maior. E os outros eu não sei, porque eu ainda não recebi, tá? Lucifleitas está perguntando. A casa que você mora é alugada? Sim, ela é alugada. A gente paga 500 reais aqui de aluguel, mais luz e água. Ou sua tia te deu somente pra morar? Não é da minha tia aqui, pessoal. É de uma conhecida, de uma amiga minha e a gente alugou. Não é da minha tia, não. Vagna Virgínia da Silva Silva. Tá perguntando. Como assim? Você tem filhos que não moram com vocês? Bom, já expliquei, né, pessoal? Já tá explicado aí. Nilce Lene Gouveia está perguntando. Olá, tudo bem com o seu casamento? Gosto de assistir seus vídeos e gosto da sua família. Oi, graças a Deus a gente está tudo bem sim, tá? Bethânia Sena Reis também está perguntando aqui. Já saiu o resultado do exame do Júnior? Alguns tá pra sair hoje, alguns ainda não saíram. E a ecografia, né, a ultrassonografia da barriguinha dele, que vai ser total, a gente vai fazer na quarta-feira. Tá? Então, quarta-feira eu vou gravar o vídeo já mostrando tudo e falando. Vou fazer um vídeo também, né, falando. Mas graças a Deus ele está bem, sabe? Selma Gonçalves, quantos anos você tem e como está seu coração? Eu tenho 38 anos e meu coração, no momento, ele está bem. Pessoal, só enquanto esses comentários que eram, né, bem maldosos, que eu fiquei triste. Estava realmente desanimando e ia parar. Então, em vez de eu parar, eu resolvi o quê? Tirar da minha vida que estava me causando a tristeza, né, que foi os comentários maldosos, tá, pessoal? Não estou querendo dizer de comentários que venham me fazer perguntas, né, que venham conversar comigo, tirar alguma dúvida. Isso não, jamais. Eu fico triste com comentários tipo do quê? Me chamando de chifruda, me chamando de burra, me chamando de idiota. Comentários assim, a gente é ser humano, né, pessoal? A gente se entristece. Aqui, ó, Sandra Humer. Qual é o ramo que seu marido trabalha? Ele conseguiu emprego? Sim, pessoal, ele tem experiência em encerrador de madeireira, tá? Ele tem anos e anos de experiência e é nisso mesmo que ele está trabalhando agora, tá? Dalva Rodrigues está perguntando. Mária, paz do Senhor Jesus, Mária. O pai do Cainé não dá pensão pra ele? Só uma dúvida. Sim, pessoal, o Cainé é de menor, né, então ele recebe, tá? Mas é a avó drasta dele que paga pra eu, pra mim, né, no caso. Eu vou lá na casa dela todo mês, ela me dá o dinheiro e a gente compra, gasta com ele, né, pessoal? Que é necessário, roupa, calçados e a gente se dá super bem com ela. Paulo Feitosa está perguntando. Por que vocês não transmitem ao vivo os vídeos? Olha, ao vivo, pra mim, assim, eu não gosto, sabe? Eu acho que fica mais, sei lá, ele ia ficar talvez muito longo e as pessoas quase não gostam muito, né? É por isso. E eu também não me vejo, assim, gravando, assim, bem ao vivo, sabe? Caroline Silva está perguntando. Mari, você voltou com o seu esposo? Sim, voltei já, né, falei ali. Em alguns vídeos também atrás, né, quem me acompanha em todos os vídeos sabe que eu voltei. Já faz, né, aos vídeos atrás aí. Nete Santana está perguntando. Por que parou de vender os brigadeiros? Já expliquei também. Mari, seu marido... Aqui, ó, Flávia está perguntando. Mari, seu marido gosta e se dá bem com o Cainan? E o Cainan gosta dele? Sim, pessoal, eles se dão bem, um gosta do outro e eles se dão bem, sim. Quando eu fui... Quando eu conheci o nego, o Cainan tinha um ano de idade, sabe? Então, ele já... O Cainan já cresceu tendo ele como pai, chama ele de pai e eles se dão super bem, pessoal. Sueli Ferreira está perguntando. Boa... Oi, boa noite, querida. Sou nova por aqui, estou amando te seguir. Seja muito bem-vinda, viu? É... Uma curiosidade. Por que você saiu do sítio? É... Tem vídeo também aqui atrás explicando, tá? Mas eu vou explicar rapidinho. É... A gente sempre gostou de sítio, de bichos e essas coisas. E... Meu esposo já trabalhava há sete anos, diretão, em uma madeireira. Ele estava cansado já, né? De trabalhar assim. E surgiu uma oportunidade dessa chácara de a gente ir pra trabalhar, sabe? Aí a gente foi lá, estava trabalhando. E no decorrer dos meses, é... Os combinados que a gente tinha feito no começo com o dono da chácara, passou-se a não ser mais combinado, entendeu? A gente tinha que trabalhar de domingo a domingo. Não estava tendo folga nenhuma, tá? Como era sido no começo do combinado. Então, alguns acordos que a gente fez com ele à boca, assim mesmo, né? Conversando. É... Ele não estava, assim, cumprindo com nós, sabe? Então, por isso que não deu certo. E a gente resolveu voltar pra cá. Mas era muito bom morar lá, viu? Eu gostava muito. Cozinha da Ana perguntou qual a sua idade. Eu também já respondi, né? Trinta e oito. É... Creuza Freire. Eu não falei errado, tá, pessoal? Tá Creuza mesmo aqui. Não é Cleuza, é Creuza Freire. É... Boa tarde, amiga. Gostaria de saber se seu esposo voltou pra sua casa. Que Deus te abençoe sempre, amiga. Sim. É... Alguns vídeos atrás eu já falei também que ele tinha voltado. Quem assiste todos os vídeos tá por dentro, viu? E dos meninos também. Dos outros dois filhos meus que moram com minha mãe. Quem assiste todos os vídeos tá por dentro também que eu já tinha filho, tá? Porque eu não escondo, sempre falo aí. Mostro, né? Minha realidade, não tem o que esconder. Ah... Aqui. Andréia Lúcia perguntou. Mari, que a paz do Senhor esteja no celular. Amém. Você e seu esposo já procuraram saber sobre as casas na minha casa, minha vida? É uma bênção sair do aluguel. Ainda a gente não procurou saber muito certo como que é. Mas com certeza ia ser uma bênção sair do aluguel, né, gente? Adriana Souza. Tá querendo saber dos filhos mais velhos também, já falei. Mônica Miranda. Boa noite. Como está o seu filho, Júnior? Então, pessoal. Graças a Deus ele melhorou, tá? Ele tá bem. É... A princípio era gases preso mesmo, viu? Mas a gente fez vários exames. Então, vou pegar ainda os resultados. E na quarta-feira a gente vai fazer uma ultrassonografia, né, que é uma ecografia na barriga dele, né, pra ver mais profundo, assim, né? Mas a gente tá fazendo todos os exames e tamo continuando fazendo, né? Mas a princípio era gases preso, tá? E graças a Deus ele soltou bastante e já melhorou, viu? Fátima Peixoto aqui tá perguntando. Boa noite. Parabéns pela sua família linda que você tem. Uma pergunta. Obrigado, linda. A igreja que você frequenta não deixa cortar o cabelo? Não, pessoal. A minha igreja que eu frequento não é ela que me proíbe de eu cortar o cabelo. Eu simplesmente vou pela palavra de Deus, tá? E eu não corto também por uma opção minha, porque quem é espiritual vai me entender. Porque há uma... Quando você vai louvar, quando você vai pregar, tem a unção, entendeu? E se eu cortar o meu cabelo, eu me sinto, assim, que minha unção é cortada junto. E é totalmente espiritual, sabe? Não sei se todos vão entender, mas pra mim é isso. E se eu cortar a minha igreja, não vai brigar comigo, viu? Mas eu mesma optei por isso e ir pela palavra de Deus, tá? Nosso jeito simples no sítio tá perguntando é qual é a minha igreja. Pessoal, a minha igreja é liberdade em Cristo. E conte um pouco da sua infância e da sua adolescência. Como e quando começou a namorar seu esposo? Como vocês se conheceram? Bom, já falei algumas perguntas aí atrás, que a gente se conheceu, se na rua mesmo a gente se viu. E veio uma pessoa, falou dele pra mim e de mim pra ele. A gente trocou o telefone, foi conversando e tamo aí juntos, sabe? Até hoje. E a igreja eu já falei. Sobre a minha infância. A minha infância foi assim, vamos dizer, uma infância normal, sabe? No momento, né, eu sou filha única. Os meus pais tiveram três filhos, tá? Antes de mim, eles tiveram duas, né, que eram gêmeas. E, infelizmente, pessoal, as duas faleceram, tá? Quando eram bem pequenininhas ainda. Aí, a minha mãe teve eu, né? E sou filha única, sabe? Então, a minha infância, assim, sempre foi normal, sabe? Eles sempre tentaram fazer de tudo por mim. E foi uma infância, assim, bem legal, sabe? Cantinho da Dani. Gente, o testemunho, assim, eu vou dar uma rápida, assim, porque já estamos em meia hora de vídeo, pessoal do céu. Não vai dar tempo de tudo. Então, o meu testemunho, assim, vou falar rápido. Eu era totalmente do mundo, tá? Era totalmente uma pessoa, assim, que ninguém dava nada, tá? Vivia na rua, vivia na bagunça. E Jesus, pela misericórdia dele, ele me alcançou e me libertou, tá, pessoal? Um dia eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque é bastante, né? Aqui, pessoal, é Negócio Materno em Casa, tá perguntando. Olá, amada de Deus, a paz? Quero saber se, apesar dos comentários maldosos, você consegue aproveitar os bons comentários. Alguma crítica que seja realmente construtiva? Beijos e melhoras pro Júnior. Beijos, minha linda, obrigada, tá? O Júnior, graças a Deus, tá melhorzinho mesmo. E os comentários, assim, os comentários maldosos por esses dias, tá? Realmente, tava me deixando muito triste, tá? Tô orando pra Deus me revestir disso, pra eu não ficar triste, tá bom? Que mais pra frente eu quero ativar os comentários novamente. E eu aproveito, sim, os comentários bons, com certeza, ficam guardados no meu coração, tá? Sempre vou aproveitar. E as críticas construtivas também, tá? É, tipo assim, a maioria das críticas eram o quê? Sobre a nossa alimentação, que era muito gordurosa, que era comida muito pesada. Eu vejo isso, sabe? Eu recebi isso. E tô tentando melhorar, tá, pessoal? É difícil, porque a gente já é bem acostumado, né? A nossa rotina, sim. Mas eu tô me esforçando ao máximo, tá? Simone Maria, tá falando aqui, tá perguntando. Oi, Mária, paz do Senhor. Você gosta mais de louvar ou anunciar a palavra de Deus? Pessoal, o meu chamado realmente é pra louvar, tá? Antes eu pregava, em últimos momentos, se não tem pra pregar ali, eu até posso pregar, mas não é o meu dom, entendeu? Não é o que, vamos dizer assim, o que... Não é o meu dom, tá? O que eu tenho de dom mesmo é o dom, né? Pra louvar, isso sim, eu amo louvar, tá? Não que eu não goste de pregar, tá, pessoal? Às vezes, na igreja eu não prego, mas na rua, né, pra alguém aqui no WhatsApp, às vezes que eu converso, eu tô sempre pregando, falando de Deus, né? Pra pregar, não precisa ser só em cima de um púbito, né, pessoal? Que muitos pensam que pregar é só dentro da igreja, né? A maior pregação é pra aquele que tá necessitando, que tá fora da igreja, sabe? É, Tina Jazé, tá perguntando. Mária, paz do Senhor. Paz do Senhor, minha linda. É, tenho muito carinho pela sua família. Você é aquela mulher de Provérbios 31. Muito obrigado, meu bem. É, qual a sua idade e de seu esposo? Eu tenho 38 anos, ele tem 29 anos. Alcione tá aqui perguntando. É, quando vocês reataram o casamento dessa última vez? Olha, pessoal, não sei bem a data, mas quem assiste todos os vídeos, há alguns vídeos aí atrás, eu falei que nós já tínhamos voltado, tá? Não me lembro bem aí o dia. É, já são casados no civil e na igreja? Sim, é, a gente faz a obra, né, do Senhor, o meu esposo, quando ele voltou comigo, ele retornou, é, pra igreja, vamos dizer assim, que ele reconciliou com Deus e com a igreja também, tá? Então, nós dois estamos firmes com Deus e na nossa igreja também. E nós somos casados, sim, somos casados no civil com a benção do nosso pastor, tá? E Deus abençoe que era um casal unidos e não separados, que dê tudo certo na vida de vocês. Amém, Jesus! Aqui também, pessoal, Ana Tinnel está perguntando. Amiga, gostaria de saber como foi sua jornada até aqui, depois que você recebeu o seu primeiro pagamento no YouTube. Então, amiga, é assim, o comentário dela é mais longo ali, ela fala que o dela tá faltando 30 dólares também. Ó, pessoal, já vamos lá ajudar a nossa amiga, a Ana Tinnel, ajuda ela lá a conseguir os dólares dela, tá? Então, foi assim, não foi fácil e não é fácil, menino do céu, não é mesmo, não é realmente fácil. Mas, depois que eu consegui receber o meu primeiro pagamento do YouTube, eu fiquei mais animada pra gravar. Não que eu gravasse desanimada, entendeu? Mas eu fiquei mais feliz, né? E fiquei feliz mesmo em saber que o meu trabalho agora tá dando o retorno, né, pessoal? Porque gravar vídeo não é só gravar e jogar lá no YouTube. O YouTube é um trabalho, né? Então, é muito gratificante você saber que o teu trabalho agora já está dando retorno, sabe? E o que eu tenho pra falar pra cada um de vocês que estão esperando os seus dólares chegar, não desista. Tá? Poste vídeo todos os dias, se possível, que vai gerar mais receita, tá bom? Simone Silva tá perguntando. Boa tarde, boa tarde, meu bem. Você tem outros filhos além desses? Sim, já falei, né, em algumas perguntas aí atrás. É, que você não mostra... Que você mostra... Além desses que você mostra nos vídeos? Sim. É... Se tem... Você visita eles? Sim, sempre vou pra casa da minha mãe, que eles moram lá com ela. E eles sempre vêm pra cá também. Então, a gente sempre tem uma comunicação, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente tem... Tem sim o afeto, tá? É... Você visita eles, sim, né? Ou convive de alguma maneira. Tenho um final de semana abençoado. Sim, a gente convive bem, graças a Deus. Tá? Eles moram lá com minha mãe. Quando a gente vai pra lá, a gente se vê. Quando eles vêm pra cá, a gente se vê também. Aqui, pessoal. Ana Clarice de Oliveira e Souza. É... Boa noite, Mari. Conte-nos como foi sua conversão. Minha conversão, pessoal, foi, assim, bem complicada. Porque eu era bem do mundão, assim mesmo. Eu era dependente de cigarro. É... Eu bebia. Então, houve um processo tremendo de libertação, sabe? Houve um processo, assim mesmo. Porque eu era bem do mundão, sabe? Eu não queria nada com Deus. Aí, Deus foi apertando, estreitando o caminho pra mim. Me mostrando que eu era escolhida pra fazer a obra. Separada, né? Pra fazer a obra e não pra ficar no mundão aí. Então, foi um processo difícil, dolorido, né? É... Há um processo. Aí, doeu bastante. Pessoal, até o processo de libertação. E, graças a Deus, hoje, né? Eu posso dizer, assim, que eu sou liberta, tá? Eu usava outras roupas. Usava roupas muito curtas. Era super vaidosa, pessoal. Com maquiagem, com joias, com piercings. Com tatuagens. É... Isso não tem como tirar, né? Mas o que eu pude limpar, né? Do meu corpo, eu limpei, tá? E foi, realmente, dolorido e difícil. Mas, graças a Deus, eu consegui. É... Como é a mesma... É a Ana Clarice de Oliveira Souza. É a mesma, tá, pessoal? Eu tô olhando aqui em cima porque... Já tá dando quase 40 minutos. Aí, depois, eu vou editar ele. Cortar um pouco. Que eu fiquei parada, assim, lendo, né? Como você conheceu o seu esposo? Eu já falei algumas perguntas aí atrás. É... Sobre o seu casamento. Foi no civil e na igreja? Sim. Já falei também, né? E sobre suas gestações, mostre fotos. Obrigada. Pessoal, nem da Esther eu tenho fotos de minha gestação, tá? Porque eu perdi um celular meu. Ele pifou. Eu perdi. E as fotos que estavam no e-mail, eu também tinha perdido totalmente o meu e-mail. Então, muitas fotos, muitos vídeos, muitas coisas foram perdidas, sabe? Infelizmente, né? Então, meus amores, as perguntas acabaram, tá? Não respondi todas, porque várias eram a mesma coisa, sabe? Mas todas as dúvidas de todos que estavam aqui, eu respondi e todas as dúvidas foram tiradas aqui, tá? Tem outras perguntas, mas são lá nos outros vídeos. Então, eu não... Não que eu não vá responder, eu tô olhando aqui no celular, mas assim, todas as dúvidas que estavam aqui, que vocês estavam lá na comunidade, eu tentei trazer aqui, tá? Tinha cento e poucas perguntas ali, eu respondi somente algumas, porque é a mesma coisa. Várias perguntas sobre os meninos que moram com minha mãe, que eles já são de maior, tá, pessoal? Eles já trabalham, eles já se viram. E várias perguntas sobre o meu casamento. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Então, beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau! Tchau!